Temos motivos pra seguir? Temos motivos pra sorrir? O teu sorriso tá sendo transmitido E se Deus cura através da música Deus cura através das tuas palmas Deus cura através da tua adoração Você pode crer dessa forma? Oh Deus, adore Porque o grande imã está no nosso meio Oh Deus Aleluia Adoro Temos motivos pra seguir Mesmo Nesse meio ao cansaço Eu vou prosseguir Temos motivos pra sorrir Mesmo em meio a tantas lágrimas Eu vou prosseguir Ah, tenho motivos pra cantar Tenho motivos pra cantar Porque Logo todo o mal que acabará Não será que eu vou prosseguir Quando aquele grande imã está Eu despeço o chão Eu despeço o chão Que me levará ao sá Ao corpo imortal Ao corpo imortal Oh, grande Deus O único impossível Que existirá Será lembrar de qualquer mal Que hoje Que hoje me faz chorar Além da cortina do tempo Vou tocar a santa E abraçar E abraçar os meus E assentar E assentar a grande Você vai Você vai Retoar o novo cântico De ninguém nunca ouviu Um louvor Um louvor Eu vou celestiar Oh Logo, logo no porvir E ele vai O quê? Meus pés do chão Quando aquele grande imã Tirar meus pés do chão Eu despeço o chão E me levará aos aures Ao corpo imortal Eu despeço o chão O único impossível Que existe Será lembrar Será lembrar De qualquer mal Que hoje me faz chorar Dia com os a dia Eu já posso Eu já posso Ele já Ele já Ele já Apocalipse 10 E este velho corpo frágil está Ali estou feliz Estou feliz Em desatar Tudo que me prenda Aqui Exalte a Ele Aleluia 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 Senhor Tudo é para Ti Pai Oh Deus Aleluia Te amamos Te exaltamos Pai Aleluia Quando Quando aquele grande imã Tirar meus pés do chão E me levará ao corpo imortal Eu serei transplacado Eu serei transplacado O único impossível De existirá Será lembrar Será lembrar De qualquer mal Que hoje me vai chorar Quando aquele grande imã Nos levar Graças a Deus Amém Amém